Imagina, um vereador, representante eleito da cidade de Umbaúba, o dobre edio, comparece, veja você pelas imagens, com sinais claros de embriaguez. Inacreditável, hein, Antônio? Veja você, Toninho, na sessão ordinária na Câmara Municipal, sessão ordinária, durante os trabalhos, o vereador fica então na dúvida se realmente ele quer ligar o microfone ou não para falar. Ai, 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 será que eu consigo ligar o microfone? Cadê esse microfone complicado? Cadê, 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 cadê? Aí ele mexe os dedinhos. Eu quero falar um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo ligar. Deixa eu ligar o microfone aqui. Aí mais prestativo, né, você vê ali pelas mãos, pelo braço que entra em cena, é a gravatinha, bonitinha a gravatinha do menino. Aí um prestativo colega do parlamento liga para ele o microfone tão difícil de ligar. Naturalmente, esse vídeo ganhou repercussão, né, pelas redes sociais, uma grande repercussão. E a população de Ubaúba ficou estarecida, mas pera um pouquinho. O que que aconteceu com esse nobre vereador? Né, que absurdo o tamanho. Diz aí, como é que um homem, eu te pergunto, que se diz representante, o lídimo representante do povo, eu quero representar o povo dessa cidade, pelo amor de Deus, vote em mim. Eleito para fazer leis, né, para fiscalizar as ações do município, supõe-se que para você fiscalizar alguma coisa tem que estar sóbrio. Aí o cara comparece nesse estado de petição de miséria para uma sessão parlamentar, vereador. Isso é maneira de trabalhar para o povo, vereador? É brincadeira, absurdo total, mas tem mais, hein, topado? Depois dessa grande repercussão do vídeo, do legislador de cara cheia, tomou um gorau, umas canjimbrinas, bebaço. O nobre vereador de Ubaúba divulgou um áudio e pediu desculpas para toda a população. O vereador alegou que estava numa festa e foi direto para a sessão. O vereador, então, foi só isso? Então está tudo certo, a culpa foi da festa, a culpa é da festa. Esse pedido de desculpas, tão legítimo quanto sincero, foi feito através de um áudio, uma mensagem em áudio. Vamos ouvir? Vereador, está sóbrio agora? Está tranquilo? Então fala, vereador, sóbrio, hein? Fala que eu te escuto. Boa tarde, cheguei do hospital agora, cheguei em casa muito triste, porque eu sei que eu errei. Eu sei que eu errei, né? Vinha do aniversário, passei lá na câmara, errei. Mas eu peço a todo mundo, a todo mundo, mil desculpas, mil desculpas, que mais nunca vai acontecer isso. Sabe, todo mundo erra, eu errei. Isso eu me conformo com o errei. Agora eu peço mil desculpas, agora não precisa não, esse negócio está jogando em rede social, em grupo, desfazendo de mim, que o povo de um bobo todo me conhece, sabe quem eu sou. Não preciso estar fazendo isso, não. Peço mil desculpas de coração. E esses também, que estão botando em rede social, em grupo, na internet e tudo, eu peço desculpas. E não fico colocando, não, rapaz, querer não queimar minha imagem. Eu sei que eu estou errado, mas todo mundo de um bobo me conhece. Eu peço mil desculpas, mil desculpas mesmo de coração. Eu tinha que contar um negócio. Agora, o vereador, podia dar uma ajeitadinha na gravata, a gravata estava toda destrambelhada, toda fora do lugar. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Não sejamos hipócritas. Todos nós cometemos desatinos. Todos nós erramos em um momento ou outro. Claro, eu não me lembro quantas vezes, eu já errei, perdi a conta, tantas e tantas vezes. A gente vai cometendo erros, isso é natural. Mas é um erro, né, que você não calcula, você não prevê, você não imagina. Eu, por exemplo, você já pensou eu tendo ido a uma festa, algum lugar, qualquer que seja, chegado aqui embriagado, doidão na cabeça. Não consigo. Eu cometo erros, mas não erros movidos pelo goró, pela cachaça, pelo álcool embriagado. Não, aí não. Entendeu, vereador? É diferente. Você, de repente, se confunde com o nome. Você erra uma hora. Você vai falar o nome de uma cidade. Não, isso é normal. Todos nós, sem exceção. Não conhecer na minha vida um profissional que não cometesse em algum momento um erro. São vários erros. São sucessivos erros. Agora, você não só não pode, é, entendeu? Manguaçou, né, a manguaça faz com que você cometa um desatino feito esse. E agora, por que vai pelas redes sociais? Porque chama a atenção. Não cometa esse erro. Esse erro, ele é grotesco. Ele é previsível. Ele é evitável. Essa é a grande diferença do erro. Ele é o próximo.